Não adianta não Ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Fazer despacho e feitiço no terreiro de macumba não adianta não Despachar galinha preta pra ver se a coisa melhora não adianta não Acreditar em espírito, falar com o desconhecido não adianta não Quem resolve é Jesus Cristo, venceu a morte, está vivo pra nos dar a salvação Não adianta não, não adianta não Ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Caminhar pra parecida que é do norte não dá sorte não adianta não Queimar vela, rezar terço, todo o tempo, o tempo inteiro não adianta não Carregar um crucifixo pendurado no seu peito não adianta não Quem resolve é Jesus Cristo, venceu a morte, está vivo pra nos dar a salvação Quem resolve é Jesus Cristo, venceu a morte, está vivo pra nos dar a salvação Não adianta não, não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Não adianta não, não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Servir santos é imagem, sem vida é uma bobagem, não adianta não Água benta e sal grosso, consultar com muito imposto, não adianta não Rosa ungida, nó na roupa, carregando amuleto, não adianta não Solução pra tudo isso é o Santo Jesus Cristo, Deus de fogo, Deus de um são Solução pra tudo isso é o Santo Jesus Cristo, Deus de fogo, Deus de um são Não adianta não, não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Não adianta não, não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não Eu ouvi falar pra você que esse seu proceder não adianta não